Essa você sabe! Mais uma vez, vai! Se andar, se andar, vamos todos se andar Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar O anel que tu me der, se era vivo e se quebrou O amor que tu me der, se era vivo e se acabou Se andar, se andar, vamos todos se andar Vamos dar a meia volta, a volta e meia vamos dar O anel que tu me der, se era vivo e se quebrou O amor que tu me der, se era vivo e se quebrou O amor que tu me der, se era vivo e se acabou